Do ponto de vista objetivo, a fé é uma meme, a fé é uma relação que você insere na sua vivência A partir da convivência com seus pais, você num dado momento, você tem o primeiro ímpeto de ter fé Quando o seu pai te promete que vai te dar aquele presente no final do ano E você espera aquilo com toda a convicção de que o seu pai vai cumprir a palavra E quando você recebe o presente lá no final do ano, você acredita que o seu pai toda vez que falar para você Que vai trazer o presente, ele vai trazer É uma pequena maneira de ter fé Porque é você acreditar em algo que ainda não está possível de ser visto Então a fé é praticamente inerente aos seres humanos Por outro lado, no budismo, no verdadeiro budismo de Nichiren da Shonin A fé não é dessa maneira que se processa Porque a fé no budismo de Nichiren da Shonin exige racionalidade E a racionalidade promove uma experimentação do exercício do Nam-myoho-renge-kyo A consecução dos benefícios que isso traz E a continuidade de vitórias que a prática acarreta Levam você a perceber que você está movendo forças e energias E daí em diante você passa a crer em você mesmo como única fonte capaz de fazer isso Nesse momento, quando você não tem mais dúvidas de que você é o centro de tudo E que nada mais de fora pode te influenciar Você está conquistando a sua fé A fé no budismo de Nichiren da Shonin é uma conquista da pessoa inteligente Da pessoa sagaz Da pessoa que está investigando isso com acuidade e sinceridade Sinceridade, aliás, fundamental em qualquer coisa No budismo de Nichiren da Shonin, totalmente fundamental A fé verdadeira, ela precisa passar pelo escaninho do conhecimento E do raciocínio do homem Porque a crença pela crença é muito simples, é muito fácil Não exige nada de você A fé, quando você busca a fé e você tem que enfrentar o próprio intelecto Você compreende o valor da fé quando você finalmente sabe onde aplicar a sua fé No verdadeiro budismo você aplica a sua fé na única pessoa possível Capaz de mudar tudo à sua volta Você mesmo E isso é maravilhoso Imagine se todas as pessoas começarem a ter fé profunda Em que elas são capazes de mudar a si mesmas e o mundo O mundo vai ficar mais sorridente O mundo vai ficar mais leve, vai ficar mais feliz Sem esperar nada do outro lado Já que você abarca da última partícula de pó até a maior galáxia Tudo é você Se estiver fora do seu ângulo de visão, é onda Entrou no seu campo de visão, é partícula A física quântica deixa a gente à vontade a respeito disso A fé, portanto, é uma conquista do coração e da razão Se eu conquista a fé para o coração Mas a razão também é um instrumento para a conquista da fé Existe milagre no budismo de Nichiren e Dachonim? A resposta é, como diria o Nelson Rodrigues É o óbvio e o lante A resposta é de uma simplicidade irritante Não, não existe milagre Não existe milagre porque o milagre significa A suspensão de leis da natureza Em detrimento de uma única pessoa Isso é muito curioso Porque algo para alguém Suprime todas as forças da natureza As pessoas, na sua maioria, estão excluídas E apenas uma ou outra se beneficia Isso é antinatural Não acontece de maneira que possa ser comprovada A rigor, na verdade, o budismo comprova E mostra pela prática Que você pode transformar Não só a sua vida, mas o destino Pode transformar tudo o que aparece na sua frente Mas com esforço e prática A prática de autoconhecimento Que leva você a aprender a fazer as verdadeiras causas E assim conseguir os verdadeiros efeitos Dois mais dois, portanto São obrigados a dar quatro Em benefício da matemática Dos professores de matemática Dos engenheiros Etc Etc É, tira.